Eu não sei se eu dei transição de fase, véi Eu acho que eu dei load, sim, pra entrar Ai, cai no limbo! Que isso? Faleceu Para desistir Morto dentro da sala segura Olha lá, perdi os itens dentro da sala, véi Perdi os itens mortos dentro da sala, véi Como assim, véi? Morrer dentro da sala segura Cadê os itens? Os itens aqui! Os itens aqui! Os itens aqui! Simão! Não, 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 não Mãe, ai, ai, eu, eu, eu... Nossa! Não, cai no limbo de novo, velho. Torn 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri